Vamos lá, vamos primeiro para a doença renal crônica. Você sabe que a doença renal crônica é uma doença silenciosa. Ela tem uma manifestação insidiosa, progressiva e inexorável. Já era. Conforme vão morrendo os néfrons, já era. Não tem jeito de recuperar esses néfrons, certo? Então a doença renal crônica vai se manifestar em meses, na maioria das vezes em anos, que se manifesta lá a doença renal crônica. Por que, prezado? Por que ela é silenciosa? Não tem uma manifestação. Você lembra lá que os rins, qual que é a unidade funcional do rin? Os néfrons. Os néfrons. Nós temos um milhão de néfrons em cada rin. Cada rin, um milhão de néfrons. Deixa eu te contar que um néfrin, nem existe essa palavra, um néfronzin, também não existe essa palavra, um néfron produz urina sozinho. Os néfrons não agem em conjunto. Você pensa assim, ah, a fibra muscular, você precisa de um conjunto. Os neurônios, você precisa de um conjunto de neurônios. Não. Os néfrons, um néfron produz urina. E o que acontece? Conforme você vai tendo uma deterioração dos néfrons, os néfrons remanescentes, ou seja, os néfrons que ficaram, eles vão fazendo a função dos que se foram. Então, vão morrendo néfrons, os néfrons que ficam vão aumentando e vão fazendo a função dos outros néfrons. O rin vai se petrofiando ali, e os néfrons remanescentes fazem a função dos que se foram. E aí o cara não tem uma manifestação clínica apresadinho. Sim, entendeu? Então o néfron vai morrendo, o outro vai fazendo a função. Não dá pra perceber o que morreu, ninguém tá nem sabendo. Por isso que é uma doença silenciosa. Sem contar que os rins, nossa senhora, os rins maravilhosos. Você tem uma reserva funcional renal gigantesca. O que é isso? Reserva funcional. Pesado? 30% de um rin seu dá conta do recado. Nós temos dois rins maravilhosos. Um milhão de néfrons em cada rin. 30% de um rin seu dá conta de fazer aquele processo de excreção, excreção, né, tirar a oréia, tirar a creatinina, fazer, entre aspas, aqui a filtração do sangue. Então, o que que acontece? Um rin só dá conta. Um rin só dá conta. Você já conhece alguém que perdeu 50% da função renal e não sentiu nada? Você conhece alguém? Porque o cara não vai sentir nada apresado. Deixa eu te contar. Se perde 50% da função renal, o que que você sente? Nada. Nada. Porque os outros 50% vão dar conta do recado. Você tem uma reserva funcional ali muito grande, tá? Ficou comigo? Então, por exemplo, quando se doa um rin, o cara vai lá e doa um rin. O que que acontece? Ele vai ficar mal? Vai viver com o excesso de volume? O rin que ficou? Não. O rin que ficou dá conta do recado. Pensa comigo. Se não desse conta do recado, não se faz essa cirurgia. Porque o primeiro princípio da medicina e das áreas correlatas onde nós estamos é o que? Você sabe qual que é o primeiro princípio? A não maleficência. Hipócrates lá. Hipócrates, o pai da medicina, falava primum no nocere. Ó, do latim prezado. Primeiro não lesar. Nosso primeiro princípio é não fazer mal pro paciente. Então, pensa comigo. Se faz uma cirurgia, você pode doar um rin pro seu irmão, pro seu parente, sei lá, que Deus dê saúde pra todo mundo e tal. Mas se você pode doar um rin é por quê? Porque essa cirurgia não vai te fazer mal. Senão feriria o primeiro princípio da medicina. Primum no nocere. Primeiro não lesar. Quero doar um pulmão pro meu parente que tá doente. Ninguém vai tirar seu pulmão. Porque vai te fazer mal, vai te fazer falta. Vai te lesar. Certo, pesado? Então, você entendeu que um rin só dá conta do recado. Os néfos vão se, se o quê? Se hipertrofiando e fazendo a função. Então, esse cara tem 70, 75, 80% da função renal comprometida que ele vai começar a ter uma manifestação. Olha só, pesado. O cara perdeu 70% da função renal, ele pode ainda não ter uma manifestação clínica. Então, a doença renal crônica, ela ó, silenciosa, silenciosa, insidiosa, insidiosa. E ó, inexorável. Já era. Ela é progressiva e não tem cura.